Após saber do pedido feito na TV pela mãe de Francisco Diogo, de 5 anos de idade, a diretoria da ADFIC, Associação de Pessoas com Deficiência Física de Caxias, resolveu ajudar a família através da doação de uma cadeira de rodas. Mediante a necessidade da criança e também por ele ser uma pessoa comprovadamente carente, a gente tendo algumas cadeiras de rodas que a gente resolveu, e que é o nosso papel também, doar essa cadeira de rodas para que essa criança possa ter uma qualidade de vida melhor. A mãe do garoto ficou feliz e emocionada ao saber da ajuda. A cadeira de rodas vai facilitar na locomoção do filho. Eu sinto muito feliz, eu consigo uma cadeirinha, e isso vai ser o avô. Vai ajudar muito, né? Levar ele para passear. Eu sinto muito para passear, porque a gente nunca saiu para passear, porque a gente não põe a carreira nos braços. Agora consegui uma cadeirinha, eu estou muito feliz. Você agradece na ADFIC? Eu agradeço com todos, de coração agradeço com todos, todos. A ADFIC, situada na Avenida Getúlio Vargas 951A, no centro, é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 24 de agosto de 2006, e reconhecida como utilidade pública pela Lei Municipal de nº 1767, de 2009. Um dos objetivos é lutar pelos direitos e garantir a acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida. Por exemplo, uma criança dessa, de 10, 12, 14 anos, que quando ele adquire uma cadeira de rodas, a vida dele com certeza passa a ter uma amplitude maior. Por exemplo, ele já vai poder ir a uma escola, ele já vai poder ir a um ginásio, ele já vai poder ir assistir um filme. Quem se disponibilizar a ajudar a família com poucos recursos e fazer outras doações como roupas e cesta básica, o endereço é Rua do Paulistão, nº 883, Cabana da Serra, bairro Pirajá.